Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, que eu trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, que eu trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro Vou correndo ao Teu encontro Amém